Olá, pessoal! Dia de Natal, a ceia dia 24, dia 25, uma festa que é uma delícia, estar com todos a quem a gente ama. Então, eu sempre escolho alguns olhos para fazer parte desse meu mês de dezembro. Eu normalmente gosto de fazer a árvore e colocar aqui os enfeites de Natal, dia 12 de dezembro. Então, eu já fiz isso e deixo até o dia 6 de janeiro, né? Por quê? Porque é o dia dos três reis, né? Os três reis magos e é quando eu desmonto a minha árvore, os meus enfeites de Natal. Esse ano, eu escolhi um óleo um pouquinho diferente, tá? Que eu tô trabalhando um pouco com o Natal tropical. Então, sempre que eu passava na praia, eu fazia um Natal mais tropical e esse ano eu resolvi fazer aqui em São Paulo também. Então, para esse Natal tropical, eu gosto muito de escolher um óleo que tenha a ver com a nossa memória emocional. Eu gosto muito do óleo de canela e gosto muito do óleo de cravo. E a laranja, para mim, é uma alegria. É um óleo que combina com, para mim, com o verão de Natal. Eu não consegui fazer, mas eu acho uma delícia fazer uma árvore e você ter bolas laranjinhas. E em vez de você colocar a neve, você colocar objetos que tragam essa alegria do nosso país, desse nosso verão maravilhoso que a gente vai entrar agora em dezembro. Na noite de Natal ou um pouco antes, ou se você quiser estar fazendo agora, use para 25 gotas, você vai fazer 1 ml. Eu gosto de colocar 15 gotas do óleo de laranja, 5 gotas do óleo de cravo e 5 gotas do óleo de canela. E você pode colocar no seu aromatizador ultrassônico, aquele que vai água, e você pode deixar umas 10 gotas, ou você pode colocar naquele aromatizador, aquele plug elétrico, mas coloque mais na entrada, ou se você quiser colocar no hall ou logo na entrada, onde é o elevador, nos apartamentos, e em casa você coloca, se puder, colocar bem na entrada. Então, isso vai trazer aquele aroma da nossa memória, né? Dos docinhos que a gente come, o doce de amendoim com cravo, de arroz doce com cravo, ou alguns doces que são feitos com pozinho de canela. Isso tudo para trazer esse aconchego, essa coisa gostosa que o Natal traz, a gente está com todos os nossos familiares, né? E pessoas que a gente ama muito, amigos próximos, tudo, é uma grande festa. Para quem já gosta do aroma de Natal, principalmente dos países nórdicos, né? Dos países que realmente têm aquelas plantas que fazem parte do Natal, então são os pinheiros muito altos, as coníferas muito lindas. Eu recomendaria para 25 gotas alguns óleos que, durante um tempo, fizeram parte também do meu Natal. Aquele Natal com aquela árvore grande, com as bolas vermelhas, com neve espalhada, que é o óleo de junípero. Ele tem esse aroma que lembra um pinheiro, que a gente entra numa floresta, mas é aquela floresta não com aquele aroma do eucalipto, mas é um aroma um pouco amadeirado e com certo frescor. Então, para 25 gotas, eu gosto muito de colocar 10 gotas do junípero. Gosto muito de colocar o óleo de cipreste também, que esse óleo de cipreste, ele também vai na mesma linha, por ser uma conífera, né? Então, é um pinheiro muito grande. Eu gosto bastante de colocar o cipreste e aí eu recomendaria que fosse colocado umas 5 gotas. Então, a gente tem 10 gotas do junípero, tem 5 gotas do cipreste. A gente pode colocar ainda 5 gotas do cedro, que é aquele óleo mais amadeirado, que traz aquela coisa da madeira, mais do aconchego, mais em termos até de planta, de árvore mesmo, quando a gente podia ter essas árvores dentro de casa, né? Ou dentro de um bosque que estaria perto da nossa casa. Então, eu tenho 10 gotas de junípero, 5 de cipreste e 5 de cedro. Se você achar que o cedro está tomando um pouco conta, tá? Dessa sinergia, você pode aumentar o cipreste, umas 2 gotas. Então, colocar umas 7 gotas de cipreste e colocar umas 3 de cedro. E aí, eu gosto de trazer um frescor. E o limão siciliano, pra mim, ele traz um pouco desse frescor, pra não deixar as madeiras tão pesadas e traz uma certa tranquilidade. junto ao óleo de junípero, de cipreste, de cedro, que tem também esse óleo de desintoxicar a mente, de trazer uma certa ação tranquilizante e sedativa, que é tão necessária agora nessa noite de Natal. Então, você pode colocar 5 gotas do óleo de limão. Esse aroma, o que eu sempre recomendo? Você pode colocar nos aromatizadores ultrassônicos, de 10 a 15 gotas. No óleo, no aromatizador plug, você pode colocar umas 10, 15 gotas logo na entrada. E você pode fazer algumas brincadeiras também, fazendo, por exemplo, se você for colocar a mesa, um prato, os pratos meio colocados à americana, você pode fazer, por exemplo, uns lindos sachês. Pode ser feito com sal de cozinha, pode ser feito com sagu ioque. E você pode fazer eles num formato um pouco maior, um laço vermelho, se você puder pegar esse tecido cru ou mesmo um tecido branco e dar uma bela, um belo laço vermelho e colocar na mesa junto às velas e algumas coisas. De outro lado, você também pode fazer uma brincadeira e fazer algumas bolas de Natal. E você pode pegar tecido vermelho, cortar mais ou menos num diâmetro de uns 15 centímetros ou 10, encher de sagu ou de sal e fazer esse laço verde e amarrar na sua árvore. Você já vai aromatizar dessa forma. Pode colocar também num bowl, esses que parecem um aquário, com um monte de sal. E aí você deixa esse aroma e você pode colocar algumas pedras, se você quiser. Você pode colocar uma turmalina negra, você pode colocar uma ametista, você pode colocar um quartzo rosa. E que isso vai ficar bonito num determinado canto da tua sala e que vai aromatizar também. O Natal, pra mim, é uma data muito gostosa. É uma data que, quando meus filhos eram pequenos, a gente tinha um calendário e a partir do primeiro dia de dezembro a gente ia abrindo. E cada dia tinha uma mensagem, tinha uma imagem, tinha uma coisa muito legal e muito bonita. Isso pode fazer parte da sua vida e você, até pro ano que vem, pode fazer. Mas esse ano, aromatize dessa forma que você quiser. Então, eu, Samia Maluf, desejo a vocês um Natal maravilhoso, junto aos seus. Escolham aquela comida que a gente sempre gosta. Então, por exemplo, meu marido adora fazer um cuscuz. Eu fazia, mas aí ele resolveu fazer. Hoje a parte da ceia é toda dele. A gente faz algumas coisas pras crianças. Uma massa, tem sempre um arroz, tem sempre uma farofinha. E, pra quem gosta, o peru, a gente tem sempre aqui. E a gente faz essa festa gostosa com todos os nossos familiares e amigos. E recebe com todo amor e toda, toda, toda consideração pra passar esse dia maravilhoso falando com o Papai Noel, vendo por onde o Papai Noel tá. Então, existem alguns aplicativos pras crianças, a gente falar em que local ele tá do mundo e se tá chegando aqui perto da nossa casa. Se vocês, o Papai Noel passa aí na véspera pra vocês ou se ele passa no dia seguinte, porque você mora num lugar que talvez pro Papai Noel seja um pouco longe. e que ele traga pra você, dentro desse saco enorme que ele traz, aquele que ele traz nas costas, com as renas, naquele carrinho maravilhoso, amor, felicidade, paz, sossego, compaixão, amorosidade e tudo aquilo que você desejou e colocou na cartinha que você escreveu pra ele. Eu, Samia Maluf, junto a todos os nossos colaboradores da Baissâmia, desejamos um lindo Natal pra vocês e que vocês passem com muito amor no coração. Um beijo muito grande, lindo Natal, lindas festas pra vocês!